Os países têm todas as nacionalidades, mas é mais fazer essa interligação das culturas e mostrar o que é de melhor para os dois lados. E quando começou foi fácil fazer essa interligação? Assim, quando eu comecei, na verdade, foi exatamente quando eu comecei a fazer esses eventos pequenininhos, que eu comecei a tentar integrar, mas não era fácil tirar muitos, vamos dizer assim, os portugueses de casa para um evento que ainda estava começando, enfim. Mas depois que começou a aumentar e que depois do Bossa Marques também, que foi o primeiro grande evento e que de repente eu consegui unir tudo e mostrar essa mistura, essa união toda, é que é aí que todos os eventos, eu acho que todo mundo já começou a enxergar de uma outra maneira. E foi daí que também comecei a fazer um outro projeto que se chama Bossa Music, que era para mais ou menos, é o que eu falo para não deixar o Bossa Marques morrer, porque o Bossa Marques, não é morrer, mas assim, para ele não ficar esquecido, então para continuar com a música durante o ano inteiro, para esperar mais um ano e o Bossa Marques voltar novamente, que é o que eu vou depois falar para vocês, que em junho agora nós vamos ter a segunda edição do Bossa Marques. Nossa, que bom! Mas como é que vai ser esta segunda edição, o que é que você pode esperar? Pois é, eu não posso falar muito. Sim, eu posso falar. Eu vou falar, sim, eu posso. A segunda edição agora vai ser mais completa. Ano passado eu não fiz o espaço inteiro, foi na Fiatil, foi no Estoril e vai ser também esse ano. Esse ano vai ser no espaço completo, vão ter mais de 100 expositores, vai ser bem maior. Vai ter um espaço Talk que nós estamos convidando portugueses e brasileiros na parte do empreendedorismo, na parte de gastronomia, ou seja, um chefe, que eu não posso falar quem, uma food writer, tudo surpresa, eu não posso falar ainda nada, mas vai ter uma programação bem legal no espaço Talk, que é para a gente fazer essa conexão Brasil-Portugal ali dentro. Vai ter o palco Bossa, que vão continuar tendo shows Bossa Nova e Samba durante todo o dia, intercalando com músicas de DJ, música ambiente, o espaço Kids vai ser bem maior, nós vamos ativar várias brincadeiras, tem umas coisas bem interessantes que eu também queria deixar tudo ainda surpresa, porque a gente tem que deixar aquele gostinho de vocês têm que ir lá para aproveitar esse momento juntas. e, mas enfim, eu falando isso do Bossa, aí vai ser dia 22 e 23 de junho, então eu vou aproveitar que a gente vai convidar, já que a gente está falando da segunda edição, já vou convidar vocês e a todas, né? Então vai ser dia 22 e 23 de junho, na Fiatil, no Estoril, e espero que vocês estejam lá. Muito obrigada pelo convite agora. E o que é que as pessoas podem fazer, o que é que ir ao evento, como é que funciona? Podem só aparecer? O Bossa Market, na verdade, é um evento que tem anualmente, uma vez por ano e depois temos um planejamento legal que contamos também, contamos que cresça e que isso vai desenvolver mais tarde. E o Bossa Music, como eu estava falando antes, que era para não deixar a música e a gastronomia e a cultura também, essa ligação entre Brasil e Portugal no modo mais social, continuar viva. Nós criamos, na verdade, o Bossa Music durante todos os meses. Existem pequenos eventos em vários lugares, por exemplo, eu faço eventos no Cassino do Estoril, que tem shows de Bossa Nova ou de samba e shows de MPB, então uma vez por mês estamos com concertos no Cassino do Estoril. Depois tem um almoço no Intercontinental do Estoril, que é um Bossa Sundae, que nós chamamos. Então, uma vez por mês ou de dois em dois meses fazemos um almoço que é em família e com Bossa Nova. Então, depende. Por exemplo, no ano passado eu comecei uma edição que foi super legal. Nós começamos, fizemos quatro edições de uma feijoada com roda de samba, na Quinta da Marinha, na Lake House. E foi maravilhoso, porque assim, e foi mesmo inesperada a procura, porque cada hora o pessoal fala, quando é que vai ser a próxima feijoada? E quando é que vai ser o próximo evento? Porque eu sabia que ia ser muito legal, porque todo mundo procura, todo mundo gosta da comida brasileira, da gastronomia, mas o evento em si, o local é maravilhoso, é no meio do campo de golfe, é na beira do lago, enfim, dá para toda a família. Aí eu coloquei, eu me preocupei muito em pensar sempre em família também, nesses eventos maiores, até porque eu tenho um filho pequeno, né? Então, eu penso em, eu quero curtir com os meus amigos, com o meu marido, mas também quero ver meu filho curtindo, eu quero que eles fiquem ali, ele fique no cantinho brincando com os amigos. Então, eu coloquei também uma animadora com face painting, com balões, então tem todo uma, é todo um conjunto, não é só, ah, vamos ali comer uma feijoada. E vamos embora. Não, não é. É uma experiência. É uma experiência, é o dia inteiro, ou seja, de uma às seis da tarde, tinha uma experiência que você estava num lugar maravilhoso, um almoço delicioso, depois uma música maravilhosa que é o samba, que é a roda de samba, durante o almoço você está conversando com seus amigos, está ouvindo a roda de samba, depois você para, você dança, né? Então, tudo, acho que isso agrega muito valor a qualquer evento. E depois desses eventos todos, eu acho que as conexões ficam muito maiores e muito mais, as pessoas se relacionam muito melhor. Sim, sim, do ver. As pessoas vão seguindo. Mais à vontade. Ficam mais à vontade, as pessoas vão seguindo os eventos, já vão se conhecendo, já vão e dali viram grandes amizades e dali os filhos se conhecem, já saem. Eu sou muito agregadora, assim, eu cheguei em Portugal e todo mundo me falava assim, nossa, Fábio, mas como você agrega, consegue isso natural seu? Realmente, eu sempre fui, a minha mãe que fala, desde criança ela falou assim, você se encontrou. Porque desde criança você sempre fez isso nos seus grupinhos de amizade, na escola, em todos os locais. E hoje em dia eu faço isso de uma forma, assim, que vem realmente... Natural, não é? Natural, é dentro de mim, eu faço e faço com o maior prazer, adoro. E espero que eu esteja também fazendo, assim, o bom, o bem, né, para os outros e eu acho que eu estou conseguindo, é, exatamente. Estou muito feliz com isso tudo e agora o meu foco maior agora, nesses agora dois meses próximos, é o Bossa Market. Nós temos fotos. Vamos ver as fotos. Nós vemos as fotos e vem comentando conosco, ok? Está bem. Venham as fotos, então. Então, que foi bem. Essa foi uma palestra que eu fiz, na verdade, contando um pouquinho dessa história que eu acabei de contar para vocês, falando um pouquinho da minha vida, como é ser uma imigrante em Portugal, como é fazer uma nova vida, que recomeçar do zero, ou seja, largar tudo que a gente tinha, né, da nossa vida. Eu e meu marido largamos... Lucas, conheço? É, exatamente. Começar realmente do zero, conhecer nova cultura, novos hábitos e foi maravilhoso. A Lina em Castelo me convidou para essa palestra e adorei, adorei participar. Uma Inspirations. Foi maravilhosa. Adorei participar. Ah, essa foi uma das minhas... Esse foi o meu aniversário com o Zeca Pinheiro. Divertida, não é? Eu adoro ele. Ele é um DJ também brasileiro, mas ele é super divertido. Adoro a energia dele. Todos adoram também. Esse também foi lá, foi na Arola, no Penha Longa. Foi um dos lugares... É um dos lugares também que eles são os parceiros e eu faço também bastante eventos com eles. E esse foi, na verdade, uma festa. Que chica. Linda, né? É lindíssima. Também achei maravilhoso. Ah, esse daí foi uma... Eu trabalho também, eu esqueci aqui de me apresentar antes como relações públicas. Eu também faço muito essa parte de relações públicas em lojas de luxo, com marcas. Então, eu estou aí com a Ana Pinto Ribeiro. Antes, eu estava com o Luiz Peixoto. Alguns convidados que eu fiz em alguns eventos de recepção de lojas de luxo. Fez um dos meus 107 no Vila Tamariz, que também é do Penha Longa. Eu adoro. Ai, a Kelly. Olha aqui. Ai, a Kelly. Ela veio aqui hoje. Eu sei. Já falei com ela. Um dos eventos também que eu faço com a Bulger e são relações públicas também com elas, com as meninas. Nós estamos sempre juntas. Isso também foi um dos Sunsets. É maravilhoso esse lugar. Essa foi a minha primeira... Na verdade, foi a festa de inauguração, de lançamento da We Hostel, da minha empresa. Foi no Martinhau, na Quinta da Marinha. Foi uma festa para 200 pessoas. Foi muito interessante porque... Porque são os brigadeiros maravilhosos da Gávea Suite. Vocês têm que provar. Vai estar no Bossa Market. Olha. Ah, ela vai estar no Bossa. Essa é a Camila Mazizo, que é um dos concertos que nós fazemos lá no Casino Estorio. E a Camila estava lá com o Diogo Guanabara. Foi maravilhoso o show de Bossa Nova. E ela tem uma voz incrível. Sou super fã. Aliás, sou super fã de todos os músicos que eu trabalho. Porque, sinceramente, eu fico assim... Eu fico lá na primeira da fila. E também vão estar no Bossa Market. Vão. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Esse é o Vini, o Vinicius Lemos. Ele faz parte também da Roda de Samba. Meu parceirão. Ele trabalha muito comigo. Faz a feijoada também. Faz a feijoada. E trabalha com um monte, um monte de eventos comigo. E como é que é gerir tudo? É cansativo. Porque é tantos eventos, tanta coisa. E o filho? E o filho? E a família. E a família. E fora a empresa toda, né? O relocation e tudo você tem que gerir. É cansativo. Mas, assim, é aquilo que eu digo para todo mundo. É muito prazeroso. Porque eu amo o que eu faço. E eu acredito muito no que eu faço. É muito diferente. Aqui em Portugal, eu acho que... Às vezes eu sinto que eu ando muito a 220, vamos dizer assim, sabe? Sabe o que é 220? 220 volts. A pessoa estava falando que eu falo. Porque às vezes eu falo 220, o pessoal fala assim, Fábio, não, traduz. Eu, ai meu Deus, eu tenho que falar com as meninas então agora. A 220 volts é muito acelerado. E de vez em quando eu tenho que acalmar e falar calma. Então vamos por partes, né? Mas, assim, eu acho que quando você faz com o coração, você acredita no que você faz e que você ama, tem que olhar para frente e continuar seguindo. E eu faço exatamente isso. Isso é realmente um mundo muito grande, né? A minha empresa toda tem um leque muito largo, muito amplo. Mas eu estou muito feliz. Estou muito, muito feliz, muito realizada, graças a Deus. E quais são as partes mais desafiantes? Eu acho que é de... Eu acho que é do outro lado, quando você apresenta um projeto. Eu sinto isso, assim, como mulher, às vezes. Às vezes, quando você apresenta um projeto, da outra pessoa, ela gosta. Ela sente que você tem ideias boas e tal. Mas é fazer aquilo sair, avançar. Esse avançar, para mim, é o mais difícil por isso. Porque, às vezes, eu sou a 220. Para mim, eu faria muito mais se eu tivesse umas respostas mais rápidas ou uns apoios mais rápidos, umas coisas. Eu estava até conversando ali fora, também, sobre isso. E eu acho que, às vezes, a resposta falta um pouquinho de mais... Mas é normal, né? Nem sempre... Nem sempre... Nem tudo é fácil. Mas, enfim, eu acho que esse é o desafio maior. E depois, também, é o tempo que nós não temos, né? Eu queria, eu acho que uns cinco clones meus, assim, que vão ser mais fácil fazer as coisas. Aí ia ser muito mais fácil. Mas tudo tem um desafio na vida e tem que ser positivo e não pode desistir, jamais. Até o momento que você olhar para trás e falar assim, nossa, que bom, que bom que eu consegui. E qual é o feedback de parte das pessoas que participam nos eventos, que conhecem a sua empresa? É assim, o que eu recebo, na verdade, o que falam para mim é exatamente isso, Fábio. Você nasceu para isso. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu faço as coisas... Quando eu faço, eu faço com alma, eu faço com coração. Eu sou muito guerreira, assim. Eu sou organizada e sou mesmo meio orca rólica até demais. Uma hora eu tenho que parar um pouquinho. Mas eu acho que é isso que faz a diferença, né? Eu estou no evento, ao mesmo tempo eu estou aqui conversando com você, mas eu estou olhando ali. Eu estou provando a comida para ver se está boa. Eu sou super antenada em tudo e eu acho que é isso que faz a diferença. Se as pessoas me olham, amigas ou produtores e falam assim, uau, realmente, você está em tudo, né? Você consegue, mas ser produtora de eventos é isso, você ser dona do próprio negócio também é isso. Você tem que saber gerir tudo, não tem jeito. Você tem que estar de olho em tudo, você tem que estar... E nós vamos aprendendo cada vez mais. Ninguém é perfeito e cada hora você, de vez em quando, você vai lá embaixo, dá um tombinho, levanta e vamos. E vamos aprendendo, né? É o normal da vida. E projetos para o futuro? Ai, tem vários. Tem muitos que estão acontecendo. Você fala assim, como, né? Você fala, jura? No meio da sua vida, como? Eu tenho alguns, assim, que eu não posso nem falar muito, mas são projetos mais ou menos linkados mais ou menos nesse caminho que eu estou seguindo. Hoje em dia também, eu não contei para vocês, eu também fui convidada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso Brasileira para ser diretora de eventos. Uau, boa! Então, obrigada! Então, também é mais um desafio, mas eu estou adorando e eu acho que para mim também está sendo muito interessante passar para um mundo mais corporativo, vamos dizer assim, em termos de eventos, umas coisas mais maiores até. Eu sei que eu estou fazendo um evento grande e tal, mas são eventos diferentes, são estruturas diferentes. E isso, para mim, eu acho que também tem um caminho novo a seguir. Então, alguns projetos que eu penso futuros, está no caminho das minhas duas, dos meus dois caminhos que eu posso seguir agora. Mas ainda nada que eu possa divulgar, mas são projetos. E em breve, em breve, Bossa Market. Claro, em junho, final de junho, dia 22 e 23 de junho, na Fiatio, no Estoril. Espero por todos vocês lá. Vocês estão as minhas convidadas de honra. Muito obrigada! Tchau, tchau!